Quem escolheu foi você. Sabe por que eu não tenho dó? Sabe por que eu não tenho pena? Da sua mãe. Eu, pá, a sua mãe. Porque a sua mãe, coitada, rezou, orou, pediu, se ajoelhou, foi no pastor, foi no padre, fez de tudo para tirar você dessa vida. Mas você não quis. Talvez você lembre da sua mãe, e vai lembrar, na hora que você estiver apanhando. Por isso que eu digo, salve as palmadinhas da mamãe no passado. Salve as palmadinhas da mamãe no passado. Não tem um amigo aleijado que a mãe me deu uma... Não tem, mãe. Siqueira, você está apoiando, batendo as crianças. Eu? Eu estou dizendo que eu fui um garoto feliz. Eu estou usando como exemplo. Eu fui bem criado, graças a Deus, tenho saudade da minha mãe. Pela criação que ela me deu. Não tenho um irmão vagabundo. Não tenho um da família que diga, rapaz, errei como qualquer garotão da minha época. Mas nunca fui levado para casa, nem embriagado. Nem, rapaz, ele está fumando, ele está cheirando. Ele está... Nunca. Graças a Deus. Troco nada. Troco... Ei, eu deixava... Eu... Eu... Se você perguntar, não, você prefere apanhar do marginal na rua ou da sua mãe? E olha que minha mãe bate... Minha mãe... Mamãe tinha uma força no braço? Mamãe tinha uma força no braço? Ei! Minha mãe era... Ela treinava como mais tarde. Mamãe... Espera aí. Se mamãe tivesse viva... Era lavando roupa, o chão, a vassoura, pegava uma força, pegando os vasos de planta, tinha uma força. Ué, minha mãe, se tivesse viva, eu ia botar ela no UFC. Se ela não fosse para Las Vegas e desse tapa e matasse muita gente de cacete, eu me dane. Porque minha mãe era uma mãosada. Era uma... E outra pontaria. Eu corresse... Oxe, o tamancozinho vinha... E aquele tamanco daquele tempo era de madeira, de verdade? A madeira é isso aqui. Meu irmão, minha mãe tinha uma pontaria. Olha, o bicho... O primeiro drone que eu vi na minha vida foi o de mamãe. Aí ele vinha... O bumerangue. Pá! E voltava para a mão dela. Eu disse... Mãe! Mamãe! Chuveiro! E para passar? Era o corredor da morte. Corredor da escola? É. Mamãe, passa! Mamãe, cara! Aê! 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 O menor aberto corpo, o senhor, na entrada aí, né? Advogado e tal. Tinha sido custódia. E ficava de castigo, velho. Castigo. Uma semana assim, eu estava o pé na rua, o menino. Dizesse que era ele, o chamado Dizesse que era. Dizesse que era, junho. Joga a bola. Dizesse que era. Estou preso. E ali, cumpria. Você cumpria a pena naquele tempo. Você cumpria. Não é? Você cumpria a pena naquele tempo. Não tinha saídinha. Não, não. Oxê! Podia ser Natal, velho. É Natal. Dizesse, mãe. Os meninos estão aí. O quê? Mãe? O que é? Ué, já vi que... Não, 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 não. Não, não. Eu vou a Rondônia agora. O Marcos Salles está lá, o bichinho, esperando o tempo todinho. O link... Em que tela aqui? Marcos Salles, desculpa, meu filho. Desculpa. É quando eu me empolgo, é assunto familiar, né? Aí eu tenho que contar. Em Rondônia, o corpo de um idoso foi encontrado num poço ao vivo. Bem, foi encontrado num poço. Aí, ao vivo, eu dizia como... Não tem vírgula, não. Marcos Salles. Ah, pai, pare de rir. Não tem vírgula. Foi eu que errei. Vai, nossa, vai. Vai, rapaz. Boa noite, Siqueira. É isso mesmo. O corpo foi identificado aí pelo nome de Clóvis Barbosa Grangeiro. Ele era um idoso...